A gente vai para o Zé de Freitas, o município piauiense que tem a população estimada em mais de 42 mil pessoas, uma das cidades mais antigas do Piauí, que tem uma cultura musical que atravessa gerações e transforma a vida das pessoas da cidade com a arte e educação. De uma ideia de gentil Almendra Freitas, com a necessidade de formar um grupo para animar as festas nos clubes naquela época, surgiu a banda Estrela do Norte, uma das mais antigas bandas em atividades do Piauí. A banda hoje tem papel fundamental na cultura do nosso estado, pois além de servir a cidade de José de Freitas, também toca nas cidades vizinhas. O sonho foi concretizado na madrugada do dia 19 de maio de 1910, em frente à Igreja Matriz Nossa Senhora do Livramento, da então Vila do Livramento, hoje José de Freitas, sob a regência do maestro José Cícero Correa Lima, o primeiro maestro da banda de música Estrela do Norte. Foi uma estrela que passou ao norte, aí as pessoas falaram que era cometa Hall e tal, e nessa época a banda já existia, mas devido a esse acontecimento, que foi um acontecimento na época muito importante, aí eles resolveram, né? Estrela do Norte, porque passou ao norte, então coloca-se o nome da banda, Banda Estrela do Norte. Atualmente a banda conta com integrantes da segunda, terceira e quarta gerações, incluindo os alunos da Escolinha Maestro Luiz Santos. A banda de música Estrela do Norte é referência em nosso município e cidades vizinhas, participando de vários festivais. Com isso tivemos a oportunidade de ser premiada nacionalmente pelo Ministério da Cultura, do Prêmio Funarte, assim surgindo a oportunidade de criarmos o projeto Banda Escola, que dispõe de uma escola que recebeu o nome do maestro Luiz Santos. Valdi Neto foi aluno da Escolinha e hoje é músico formado, além de ser integrante da banda Estrela do Norte. As atividades que a gente desenvolve na escola são totalmente ligadas às atividades que a banda também desenvolve, tanto como o repertório e os lugares que a gente toca. E a escola tem uma importância total na minha formação. Hoje eu sou músico formado pela Universidade Federal do Piauí e a escola foi o primeiro contato que eu tive com o ensino de música nesse ambiente mais formal, de uma escola de fato. É a única escola aqui em José de Freitas que proporciona esse ensino de música gratuito da prática instrumental. Muitas são as histórias vividas pelos componentes da banda, como a do senhor Ronaldo Costa, um dos mais experientes da Estrela do Norte. 31 anos que faz parte dessa banda maravilhosa, que é uma vida, né? que a gente tem nessa banda e aquela história, ficarei nela até o dia que Deus quiser, né? Eu faço o que gosto. É uma profissão maravilhosa que a música, todos nós somos sabedores, que ela serve como terapia. A música serve para tudo, ela é uma árvore do conhecimento. Na música, você vê o quê? A história, você vê a matemática, né? E por aí vai. Estrela do Norte, uma referência para a cultura de nosso Estado. 114 anos de relevantes serviços prestados à nossa música. A música, você vê o quê? Não, não! É uma reunião!